Presidente do pessoal, porque sou grato a Deus pela sua vida. 1 Samuel 8, versículo 1 diz assim Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, onde se inclinaram a avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Fala comigo, perverteram o direito. Então os anciãos de todos aão se congregaram e vieram a Samuel a ramar. E lhe disseram, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituiu-nos, pois, agora um rei sobre nós, fala um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Fala como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel ouveu ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Amém. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, por ser comigo nessa hora, abençoa nossas vidas, abençoa minha vida, que o que for falado aqui essa noite possa cair como verdade nos nossos corações, que não venha cair como peso, que não venha cair como jugo, mas que possa cair como semente, Deus, e que possa, assim como o Paulinho falou, possa frutificar e possa dar fruto em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. A gente vê aqui nesse momento, Samuel foi o último juiz de Israel, e ele já está velho, já está passando os dias, e ele está perto da morte já. E ele coloca os filhos deles como juízes sobre Israel. Mas a palavra de Deus fala que os filhos dele não seguiam os caminhos do Pai, e perverteram o direito. O povo se sentiu com o direito dele sendo tomado. E é sobre isso que eu quero falar essa noite com vocês, sobre nós sermos uma geração de princípio, ou nós sermos uma geração de direito. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é uma geração de princípio ou de direito? Nós precisamos ser uma geração que busca os princípios de Deus. Há uma diferença muito grande entre você ser uma geração de princípio, uma geração que vive os princípios de Deus, ou você ser uma geração de direito, uma geração que busca os direitos dos homens. Quantos aqui têm direito? Você tem direito a alguma coisa na sua vida? Tem ou não? Tem ou não? Não, naturalmente falando, você tem ou não tem? Quem aqui tem direito? Quando você vai trabalhar, você não está ciente dos seus direitos e deveres? Mas, qualquer lugar que você vai, qualquer lugar que você entra, qualquer lugar que você pisa, você é ciente de que, como cidadão, você tem direitos e deveres. Amém? Sim ou não? Então, todo mundo aqui tem direito a alguma coisa. Fala para o seu outro lado, você tem direito a alguma coisa? Sim. E eu prometo que essa é a primeira vez que eu me manifesto publicamente, e a última vez que eu me manifesto publicamente, quanto as manifestações que estão acontecendo na rua. Mas é o que Deus colocou no meu coração, e com muito temor eu vou pregar sobre isso para vocês hoje, sobre qual é a visão que Deus tem colocado no meu coração. Aquilo que Deus tem falado para mim. Então, eu não quero que caia como julgo sobre você. Então, por isso que eu falo para você que eu não quero apertar mais o parafuso do que já está apertado, porque senão vai acabar expandando. Amém? É certo as pessoas irem para a rua fazer a passeata? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É certo? É direito? Fala comigo, é direito? É direito. Vocês vão entender depois onde eu quero chegar. É certo fazer? É certo o cristão ir para a rua fazer passeata? Sim ou não? Sim, também é certo fazer, porque também é direito do cristão. Sim ou não? Ele está indo lá para a rua para exigir o direito dele de alguma coisa. Amém? Mas há uma diferença entre quem você quer ser. Se você vai escolher ser uma geração de princípio ou uma geração de direito. Aqui nesse momento, a nação de Israel vê que o juiz da terra, que é Samuel, que eles gostavam muito, está ficando velho e os filhos deles não são politicamente corretos. E os filhos deles não são pessoas corretas para governar o povo. E o povo, os anciãos chegam para Samuel e falam assim, Samuel, nós queremos que você eleja para nós, que você venha eleger para nós um rei, assim como tem todas as nações, para que ele governe sobre nós. Eles estavam exercendo o que nesse momento? O direito. Mas qual que é o problema desse momento aqui? O povo chegou para Samuel pedindo o rei, por quê? Porque simplesmente eles queriam o rei, ou porque eles viam que nas outras nações também tinha reis? Sim ou não? Então ele chega para Samuel e fala assim, Samuel, dá-nos um rei, assim como tem em todas as outras nações, para que governem sobre nós. Então quando você pede alguma coisa sendo direito teu, não está errado você pedir. Mas há uma pessoa que tinha direito a tudo, tinha direito de ser Deus, mas ele veio na terra e abriu mão de tudo isso. Amém? O problema, meu querido, é que todas as vezes que nós nos levantamos contra uma autoridade, todas as vezes que nós nos levantamos contra o sistema, e todas as vezes que nós nos unimos ao sistema contra a nossa autoridade, nós estamos simplesmente, meramente, exigindo o nosso direito de cidadão. Mas não foi para isso que Deus te amou. Você vai entender onde eu quero chegar. Por favor, você que é a favor da manifestação, não feche seu coração para mim ainda não. Lá no final da palavra, se você não concordar, aí você pode fechar. Mas agora, por favor, deixe um pouquinho aberto, porque eu quero que você entenda o que eu quero falar. Quando você vai para a rua e você se une ao povo, e o que está acontecendo agora é porque a igreja tem se parecido com o povo? É ou não é? É o povo que tem se parecido com a igreja, ou é a igreja que tem se parecido com o povo nesse momento de manifestação? A igreja está sendo confundida com quem? Com o povo. No máximo, tem um lá levantando cartaz, ore pelo país, vamos orar e tal, tudo mais. Mas, a igreja está se unindo ao sistema, a igreja está se unindo ao povo, para reivindicações pessoais. Porque ali não tem ninguém unido. Quem viu as reportagens e acompanharam as reportagens... E acompanharam as reportagens individuais. Quando a pessoa perguntava para cada um, o que você está fazendo aqui? Alguém viu algum tipo de reportagem assim? Cara, não tinham duas pessoas que respondiam a mesma coisa. As pessoas não estão ali para cobrar como nação um direito de nação, ou para cobrar o direito do reino de Deus. Eles estão ali para cobrar um direito pessoal. Porque cada um ali se sente injustiçado em alguma área. Cada um ali se sente corrompido em alguma área. É ou não é? Quem vai para a rua? Aqueles que estão indo para a rua, estão indo para a rua porque não estão aceitando a sociedade, não estão aceitando os governantes, e estão achando que os governantes não estão fazendo um bom trabalho. E estão indo lá reivindicar o direito deles de cidadão. Porque eles estão se sentindo roubados, e estão se sentindo fraudados. Isso é certo? Sim ou não? Sim, é certo. O cidadão tem esse direito. Mas você é um cidadão de direito ou é um cidadão de princípio? É isso que eu quero questionar no seu coração essa noite. Eu não quero só saber se o que é certo é certo, o que é errado é errado. Eu quero saber como é o teu coração. De que geração você faz parte. Porque a gente vai conversar com as pessoas, e alguns falam, não, mas o pastor fulano de tal está lá na rua com a cara pintada. Então ele está sendo confundido com o mundo. E eu expliquei isso para algumas pessoas. Nós estamos aqui, vamos supor que nós estamos sentados aqui nessa roda. Nós quatro. E eles três, com o perdão do exemplo que eu vou dar, eles três estão fumando maconha. E eu não estou. Estou só bebendo com eles na roda. Se a polícia aparecer aqui, o que vai acontecer comigo? Mas por que que eu vou? Eu não estou fazendo a mesma coisa. A palavra de Deus lá em Salmo 1 fala o que para a gente? Bem-aventurado é aquele que não anda. Segundo. Vamos ler? Alguém abre em Salmo 1 aí, por favor. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Estão entendendo? Bem, por que que a Bíblia está falando que bem-aventurado é aquele que não faz isso? Porque quando você se assenta com aqueles que fazem, você vai ser confundido como um deles. Então, quando eu me assento com eles, para participar daquilo que eles estão fazendo, eu me torno um com eles. Mas, se eu me assento com eles para que eu faça com que eles façam o que eu estou fazendo, aí sim, eu estou buscando o reino de Deus. Se eu me sento com eles, e eu faço, ao invés de sentar com eles e participar da comunhão, deles fumando, deles bebendo, eu faço com que eles parem de fumar, com que eles param de beber, e a gente comece a orar e buscar o Senhor e falar ao Senhor, aí sim, eu estou fazendo o meu papel como igreja, e aí sim, eu estou buscando o reino de Deus, e não o meu reino. O problema é que, quando a gente se une, o problema é que, quando a igreja está lá unida, a igreja está sendo confundida com o mundo. A igreja não está lá para exercer o papel de reino, e não está lá para pedir a Deus o papel de reino, o reino de Deus aqui na Terra. E estão lá, muitas vezes, cada um pedindo o seu próprio reino. E estão lá reivindicando o seu próprio reino, a sua própria conduta, aquilo que acha que está injustiçado. Porque grande parte dos que estão na rua, 90% daqueles que estão na rua fazendo manifestações contra a sociedade, contra o país, não tem coragem de sair com a sua igreja num ato de evangelismo na rua. Muitos dos que estão lá, muitos dos que concordam, estão lá reivindicando o direito pessoal, na hora de ir para a rua reivindicar o direito do reino de Deus, não vão. Muitos estão lá buscando e batendo e quebrando, para dizer aquilo que acham certo ou aquilo que acham errado. Mas muitos estão lá e não estão aqui. Muitos estão lá de pé, andando, e não estão aqui de joelhos, orando e buscando a Deus. E verás que o filho teu não foge à luta. Essa frase é para o país. Se fosse para o cristão, nós realmente não podemos fugir à luta. Mas a luta nossa não é contra a carne e nem contra sangue. Quem diz isso? Sou eu ou é a palavra? Então, quando a gente levanta para dizer, verás que o filho teu não foge à luta, a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A luta que eu tenho que entrar, a luta que você tem que entrar, é contra principados e potestades. Por isso que eu não posso me unir ao que está acontecendo. Eu, pastor Lucas, nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma geração que busca os princípios de Deus. Estava conversando com alguém e ela falou para mim assim, mas pastor, e a greve? É certo ou é errado? É certo ou é errado? Por que que é errado? É um direito? É ou não? Então, por que que é errado? Porque tem muitos que concordam em estar lá na rua, na manifestação, porque é um direito, estão exercendo o direito, mas na hora de falar da greve, que é um pouquinho mais grave, falam que é pecado. Não, mas a greve, pastor, aí a greve é exagero também, né? Pelo amor de Deus. A greve é um direito do cidadão? Sim, mas é um princípio demoníaco. Embora o direito do cidadão não vem de um princípio divino, embora o direito do cidadão é um princípio de rebeldia. O cidadão pode buscar a greve, pode buscar a reivindicação dos direitos dele? Pode. Mas você como cristão, você não pode fazer isso. É óbvio que quando o seu trabalho entra em greve, você vai fazer o que lá? Não tem como você ir trabalhar. Não tem como você bater na porta, arrombar a porta e trabalhar. Você é obrigado a estar na greve com eles, mas você não pode fazer parte desses sindicatos que buscam isso, de pessoas que buscam esse tipo de reivindicação. Porque senão, meu querido, tudo que for direito, as pessoas vão querer cobrar. A partir do momento que você vai pra rua dizendo que você está reivindicando o seu direito, você dá uma legalidade espiritual no reino do Espírito, pra que tudo que for de direito seu, o diabo também venha a requerer. Porque quando você vai exercer o seu direito, não esqueça que é direito e dever. Todo cidadão tem direito, mas todo cidadão também tem dever. Então, quando você vai pra rua cobrar o seu direito, você dá legalidade pro diabo vim cobrar o seu dever. Muitos dos que estão lá manifestando, muitos dos que estão lá quebrando tudo, são cidadãos que não pagam os seus impostos, são cidadãos que burlam o governo, que emitem nota fria, que emitem nota falsa, e estão lá reivindicando o direito. Mas não cumprem o seu dever. E aí dá legalidade pro diabo vir e agir na vida. Então, quando eu me levanto pra reivindicar o direito, eu tenho que tomar cuidado. Porque eu preciso ver se eu estou cumprindo o meu dever. Mas o nosso dever como cristão, meu querido, não é pegar as nossas pernas, nos ficarmos de pé e irmos pra rua com bandeira na mão e com a cara pintada. O melhor lugar pra você fazer uma manifestação não é na rua, é no seu quarto. O melhor lugar pra você exigir alguma coisa não é na rua, com a cara pintada, com a bandeira na mão, é no altar ajoelhado diante de Deus, ou é no seu quarto, orando e buscando. Muitos dos que estão lá, se eu não dizer 100%, nunca tiveram a coragem de gastar pelo menos meia hora na presença de Deus, prostrados aos pés do Senhor. Reivindicando alguma coisa pra Deus. Mas quando eles se sentem lesados, particularmente, aí eles criam coragem, se tornam cidadãos, se unem e o gigante se acorda. Falso moralismo. O gigante tá acordando, mas o gigante vai acordar lendo a palavra de Deus. Seguindo os princípios da palavra. Estão cobrando o direito, estão contra a PEC 37, estão contra um monte de outras coisas, estão fazendo manifestação. Aí você vai conversar com as pessoas, fala assim, não, mas é direito. As pessoas estão lá cobrando o que é certo. Daqui a pouco vai ser direito os homossexuais se casarem dentro da igreja. E aí? Nós vamos fazer o casamento, sim ou não? Por que não? Porque embora um direito não é um princípio, fala assim comigo, um direito não substitui um princípio. Eles estão planejando fazer uma manifestação na frente da igreja do Marco Feliciano ou do Silas Malafaia, fazer essas mesmas manifestações contra a igreja dos evangélicos, contra a igreja do Senhor. E aí? Os mesmos que estão lá vão estar nessa manifestação? E por que não vão estar? Porque é muito descartado. Aí também não. Eu vou lá pra buscar o que eu acho que é certo também, mas aí também não, pastor. Aí já é um exagero. Exagero não, meu querido. O princípio que eles estão buscando é o mesmo. É o princípio de se levantar contra aquilo que não concordam. A palavra de Deus, lá em Número, cita uma família de um cara chamado Coré. Eu não vou ler pra poder adiantar um pouquinho. Chamado um cara Coré. E ele reivindica de Moisés uma posição de exercer o chamado dele também. Ele vê que Moisés está fazendo algo que não está agradando ele. E ele vai reivindicar o direito. E ele se levanta e rebeldeia e se levanta contra Moisés. e ele chama toda a congregação pra que seja feito um desafio pra ver quem está certo naquele. Mas quando ele se levanta contra Moisés, quando ele faz uma passeata, quando o Coré faz a sua própria manifestação contra o governo, quando o Coré chama os amiguinhos, chama os anciãos, chama aqueles que concordam com ele, quando o Coré pega a sua bandeira, pega e pinta a sua cara e sai pra rua pra manifestar contra Moisés, Moisés se prostra diante do Senhor. E com o rosto em pó vai buscar a Deus. Há a diferença de ser uma geração de princípio e uma geração de direito. E no dia que eles vão colocar a prova quem está certo, a palavra de Deus fala que o deserto se abre e engole toda a família de Coré e todos aqueles que estavam envolvidos naquilo. Porque Deus nunca, nunca vai partilhar de um princípio de rebeldia. Toda autoridade foi, é e será constituída por Deus. Você crê nisso? Eu quero que quem crê levanta a mão bem alto. Você crê nisso? Toda autoridade foi constituída por Deus, é constituída por Deus, então quem está lá no governo foi ou não foi constituído por Deus? E quando você se levanta contra a pessoa, contra o governo, qual é o princípio dessa rebelião? É o princípio de rebeldia. Nós estamos entrando com a palavra de Deus. Eu não quero falar para você o meu próprio pensamento. Eu estou falando para você algo que Deus colocou no meu coração há duas semanas que Deus tem falado comigo intensamente quanto a isso. E o problema é que todo mundo que eu falava, todo mundo era a favor da manifestação. O problema é que na mídia social todas as pessoas que eu olhava, até os referenciais que eu tenho, que eu tinha de louvor, de adoração, todos eles estão pró-manifestação. E eu conversei até com a minha família e falava, meu, eu queria postar alguma coisa, mas eu não vou fazer isso porque eu não sinto paz ainda. Eu não vou fazer porque eu não quero confusão ainda. Porque eu quero receber do Senhor o direcionamento do que fazer. E eu fiquei agoniado, faz duas semanas que eu estou agoniado com essa história, faz duas semanas que está me indignando, faz duas semanas que eu quero falar, mas para onde eu olho parece que eu estou gritando sozinho. São os pastores que andam com a gente, que andam debaixo da mesma visão, estão concordados. Mas quando você olha para o mundo, você olha para o Brasil, ninguém está concordando com o meu pensamento, com o pensamento que a gente tem, está todo mundo a favor da manifestação. E eu falei, Deus, então eu devo estar errado. Porque eu estou olhando na mídia, até os pastores grandes de nome estão falando, estão a favor, estão postando fotos e tudo mais. E eu falei para Deus, Deus, então eu não vou abrir a minha boca enquanto o Senhor não tiver uma confirmação no meu coração. Porque é normal o ser humano ter medo e temer. mas eu creio que eu fui levantado como uma boca profética nesse país. Não importa se eu estou diante de 20, 30, 40, 5 mil pessoas ou 5 pessoas, se Deus colocou uma voz no meu coração, eu vou colocar lá para fora. Mas eu quero dizer para vocês que isso gerou um peso muito grande no meu coração. e tem gerado, porque essa palavra também está sendo gravada. E eu fiquei com o coração muito pesado e eu fui, ontem à noite, eu fui falar no Skype com o pastor Jackson lá de, do meu van do sul, que é alguém que eu tenho aberto a minha vida com ele e tenho falado da minha vida, ele tem me acompanhado, tem sido uma voz profética na minha vida, uma voz de autoridade na minha vida e eu falava para ele assim, pastor, eu devo estar ficando doido, porque eu não estou entendendo, está todo mundo a favor e eu estou contra. Eu queria saber qual é a sua opinião e perguntei ao mesmo tempo que apreensivo quanto a resposta, né? E ele, graças a Deus, falou, eu acredito nisso. Eu acho que o crente não pode ficar parado, não pode ficar morno, não pode ficar quieto e acanhado dentro do seu canto, mas essa manifestação não é a que o crente tem que fazer. Lá estão buscando o próprio direito, não estão buscando um princípio. E aí meu coração ficou um pouco mais leve para pedir para que ele orasse, ele está orando por mim lá. E ele pediu, pastor, grava essa palavra e manda para mim que eu quero ver depois o que você vai estar falando. Mas eu quero dizer para vocês que eu falo isso com vocês, mas eu falo em amor. Eu não quero falar para vocês para gerar peso, eu quero falar para vocês em amor. Eu quero que vocês respirem o que eu estou respirando. Eu quero que vocês sintam o que eu estou sentindo. Porque eu não estou falando isso contra vocês ou contra quem concorda ou contra quem está fazendo. Porque se eu me levantar para bater e dizer que eu sou contra o que eles estão fazendo, eu também estou fazendo a minha própria manifestação particular. Porque aí eu me levanto para buscar o meu direito de como líder religioso impor a minha posição. E não é isso que eu quero fazer. Eu estou aqui falando pelo amor que Deus tem colocado pelo meu país, no meu coração. E Deus tem colocado um amor muito grande pelo Brasil. Eu amo sim as nações, eu quero que o Evangelho chegue em todas elas. Mas eu tenho um amor especial pelo meu país. Eu sinto que Deus me levantou para essa nação. E eu tenho ouvido palavras proféticas disso, de que Deus vai nos levantar e vai me levantar para a nação brasileira. E quando eu falo isso para vocês, eu falo de baixo desse amor que Deus tem colocado, desse fogo que Deus tem colocado pelo meu país. E eu quero ver essa nação brasileira acordada, mas acordada por uma geração de princípio. Por uma geração que vai buscar o princípio de Deus e não por uma geração que vai buscar os direitos. Daqui a pouco vai ser direito fazer aborto. E a igreja vai partilhar disso? Nós precisamos acordar para fazer parte de uma geração de princípio. Eu quero buscar o princípio de Deus. Jesus, quando foi crucificado, Ele estava na cruz e a todo momento pessoas apontavam o dedo e diziam se você é filho de Deus, se tu és o filho de Deus, então desce dessa cruz. Qualquer um de nós que estivéssemos crucificados naquele momento, teríamos fulminados todos eles. Porque ninguém consegue partilhar desse sentimento, meu querido. E Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes foi como um homem servo e morreu uma morte de cruz. E na cruz, ao invés de reivindicar o direito dEle, na cruz, ao invés de dizer pai, mata todos eles, porque é o meu direito. Eu sou Deus, eu sou Jesus, e eu sou Deus assim como o Senhor é, e eu não tenho que ficar aqui morrendo por eles porque eles estão me batendo. Eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado, eu posso estar aqui, é o meu direito estar como um homem vivo, fazendo parte de ser um Deus, é o meu direito exercer essa autoridade de Deus, mas não, Ele se cala, Ele aceita a morte e Ele fala pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele viveu o princípio de cruz, o princípio de submissão até o fim. Até o fim, e o final para Ele foi a morte. É isso que nós precisamos entender, o maior de todos, o que tinha o maior direito de todos, não usou do direito que Ele tinha. Antes Ele escolheu o princípio, antes Ele escolheu a verdade, antes Ele escolheu o caminho, porque Ele era o próprio caminho. E Ele escolheu a morte, Ele escolheu morrer por mim e por você, nos ensinando que mais vale seguirmos os princípios de Deus do que invindicarmos os direitos dos homens. quando você escolhe buscar os princípios de Deus esteja disposto e esteja com gás para abrir mão de todos os seus direitos. Aquele que foi chamado não olhe para trás. Você que colocou a mão no arado não olhe para trás. Antes entregue tudo que você tem. Nós que fomos chamados, você que foi chamado, você que escolher fazer parte de uma geração de princípio, de uma geração que vai seguir a palavra de Deus, de uma geração que vai ouvir a voz de Deus, você que escolher fazer parte de seguir esse princípio divino, saiba você que você vai estar abrindo mão automaticamente de todos os seus direitos. Você vai estar abrindo mão e vai estar cedendo e vai estar entregando para Deus todos os seus direitos. Você vai estar podendo dizer para Deus, Pai, eu tenho o direito de construir a minha vida, eu tenho o direito de seguir o meu próprio caminho, eu tenho o direito de seguir os meus sonhos, eu tenho o direito de fazer o que eu quero fazer. Pai, eu tenho o direito, é meu direito, mas eu entrego todos os meus direitos em Tuas mãos, porque eu quero escolher o princípio de Te seguir e eu quero viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu tenho o direito de realizar o meu sonho. Eu tenho o direito de realizar tudo aquilo que eu sonhei. Afinal, eu estudei, afinal, eu trabalhei, afinal, eu paguei caro. Afinal, foram anos de trabalho, afinal, eu consegui isso com duras penas, com o suor do meu trabalho. Mas, Deus, eu escolho entregar tudo em Suas mãos. Se é a Tua vontade, Senhor, então eu entrego tudo em Suas mãos. quando eu falava com os meus amigos da faculdade, quando eu ainda tinha algum contato com algum outro, eu falava que eu tinha me virado pastor. Eles falavam, você ficou louco, cara. Quando você conversa com as pessoas e conversa com alguns, o que você faz? Eu sou pastor, tá, mas você trabalha do quê? Eu estava conversando com o Bruno sobre isso, é muito bom ser pastor, é muito bom viver da obra. muito difícil, muito cansativo, muito penoso, mas não tem prazer maior. Eu vou dizer que é muito bom muitas vezes você não ter um horário, às vezes, tão duro, ter um horário um pouco mais flexível. É muito bom, por exemplo, sermos pastores e podemos falar, vamos viajar essa semana para fazer um evangelismo? Vamos viajar para a gente fazer uma reciclagem? Enquanto todo mundo tem que estar segunda-feira, seis horas da manhã no trabalho, eu posso falar, vamos descansar amanhã um pouquinho? Temos as visitas, temos tudo para fazer, vamos fazer, mas a gente tem um horário um pouco mais flexível, vamos fazer isso? Vamos? Vamos viajar amanhã para o sítio, Paulinho, para descansar um pouquinho? É bom, não é? É gostoso ter esse privilégio, é ou não é? Mas muitos que trabalham têm os privilégios que nós não temos, que eu não tenho, que é condições para fazer e realizar outros sonhos que eu talvez nunca vou poder fazer, mas esses eu já também entreguei nas mãos de Deus. Mas não é isso que é gostoso de ser pastor, de ter um horário um pouco mais flexível, o gostoso de ser pastor é quando você olha e você dá o teu melhor, gasta o teu suor, gasta o teu tempo e você vê alguém que todo mundo apontou o dedo na cara e disse, daí não sai nada, quando todo mundo olhou para uma pessoa e falou, daqui não sai nada, que era uma pessoa improvável, que todo mundo acreditava muito mais que todos os outros fossem fazer, menos ela, que até os da própria família não acreditavam que fosse ser levantada, e você vê uma pessoa se levantar e ser uma líder aqui e cuidar dos adolescentes como tem cuidado. Isso não tem preço, isso sim é gostoso, isso me faz dormir e falar como é bom ser pastor, como é bom fazer parte de alguém que quer mudar a minha geração, como é bom seguir um princípio, como é bom ser exemplo para alguém. Eu posso nunca ser rico na minha vida e nem busco isso, mas o que eu mais busco é mudar as vidas. O que eu mais busco não é riqueza, não é dinheiro, não é poder, o que eu mais busco são vidas transformadas aos pés da cruz. Mas para isso eu vou ter que abrir mão de todos os meus direitos. Essa semana nós tivemos estúdio de novo, tivemos três dias de estúdio e às vezes a gente vai para lá, ontem a gente foi para lá às nove da manhã e saímos de lá às nove da noite. E é gostoso, cara, é bom estar lá fazendo, mas tem uma hora que é cansativa, tem uma hora que irrita ouvir a mesma música o tempo todo e é cansativa às vezes. Eu saí de casa, minha filha estava dormindo e quando a Vanessa ligou eu estava para voltar e já estava quase na hora dela dormir e eu falei, não deixa ela dormir não, deixa eu chegar e deixa eu pôr ela para dormir porque eu estou com saudade dela, fiquei o dia inteiro sem ver. E aí na hora que desligou o telefone eu não falei nem isso para ela, eu estava indo, fui pensar um pouco, fui orar um pouco e eu falei assim, Deus, e o dia que eu tiver que passar uma semana fora, eu voltei para casa mas com uma saudade, mas eu abracei, mas eu beijei tanto ela, mas eu falei para Deus, Deus, esse direito que eu tenho, eu entrego também nas tuas mãos. Eu tenho o direito de ver minha filha todos os dias, mas eu entrego esse direito nas tuas mãos, porque eu sei que melhor é o Senhor que vai cuidar, porque eu sei que ela vai estar nos caminhos do Senhor e vai estar vendo o pai dela se levantar como o homem de Deus nessa nação. Nunca vou abandonar minha família, porque a primeira igreja que Deus colocou na minha vida foi a minha família, mas vai ter momentos que vai ser exigido de mim, tempo, vai ter momentos que vai ser exigido de você, tempo, dinheiro, esforço, trabalho, suor. É gostoso participar de projetos dentro da igreja, sim ou não? Sim, mas muitas vezes é um saco também, porque cansa também. Mas nós não fazemos isso por nós mesmos, ou pelo projeto em si, nós fazemos isso pelas vidas. E eu quero fazer parte de uma geração de princípio. Eu quero fazer parte de uma geração que não liga para os direitos. Para uma geração que vai buscar os direitos, mas não os próprios, os direitos da nação de Deus, os direitos do reino de Deus, os direitos da noiva. Eu vi uma coisa muito interessante do pastor Jackson, ele falando sobre Davi, que Davi, quando, quando a guerra era pessoal, ele se transformava num cordeiro, porque ele não saía para reivindicar os direitos pessoais. Todas as vezes que foram, que foi confrontado contra o direito pessoal, tanto por Saul que quis matá-lo duas vezes, tanto por Absalão, próprio filho que se levantou e tomou o trono, ele nunca lutou, ele nunca pôs a mão na espada, ele nunca foi para a rua chamar a ajuda dos anciãos, ele nunca foi na rua fazer protesto, ele nunca foi na rua fazer passeata, fazer manifestação, porque ele não ia brigar pelos direitos pessoais, quem brigava pelos direitos pessoais dele era Deus. Mas quando o gigante se levantou para confrontar a nação, quando o gigante se levantou zombando de nome do Deus vivo, qual foi o único que comprou aquela briga? foi Davi. Aí sim, Davi pôs a mão na bandeira, pintou o rosto, gritou para o povo de que aqui era uma nação do Senhor e de que nenhum circunstito se levantaria contra o povo de Deus. Matou o gigante, arrancou a cabeça e mostrou quem era o Deus daquela nação. Compre a briga, mas compre a briga certa. Faça a manifestação, mas faça pelo motivo correto. Saia às ruas com cara pintada, mas saia para buscar o reino de Deus e para implantar o reino de Deus aqui na terra. Para reivindicar os seus direitos pessoais, meu querido, vá para o trono, vá para a sala do cordeiro, vá para o santo dos santos, vá para o teu quarto, se ajoelhe e diga, pai, eu tenho direito, olha o que estão fazendo comigo, mas eu entrego em tuas mãos, porque melhor é minha vida curada pelo Senhor do que por mim mesmo. Mas quando se levantarem contra o Senhor, quando se levantarem contra a nação, é óbvio que Deus não precisa de advogado, mas quando o levante for contra a nação do Senhor e levantarmos em união, devemos fazê-lo quando for para implantar o reino de Deus aqui na terra. Lembre sempre disso, a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta é ganhada, a nossa luta se vence, a sua luta vai ser vencida. Fala para a pessoa que está de seu lado, a sua luta vai ser vencida não com bandeira ou com paus nas mãos, não com cara pintada, mas ela vai ser vencida com o joelho no chão e um coração ligado em Deus. Ela vai ser vencida lá no seu quarto, ela vai ser vencida não nas ruas, não nas ruas, mas no santo dos santos. mais uma vez, me perdoa você que é a favor da manifestação, se o Senhor tocou no teu coração e você entendeu aquilo que Deus falou aqui essa noite, amém por isso, mas se você não concorda, amém por isso também. Você tem todo o direito de buscar os seus direitos. seja um cidadão da terra, não tem problema, mas eu prefiro ser um cidadão do céu. Aqui não é o meu lugar, nós só estamos aqui de passagem. É só um tempo. Porque um dia o Filho do Homem vai voltar sobre as nuvens do céu cheio de glória e poder e arrebatado nós seremos. Ele vai voltar. Crenha nisso, Ele vai voltar. Você que você que é um cidadão do céu, fique de pé. Você que você que você que quer fazer parte de uma geração de princípio e não de uma geração de direito, de uma geração que vai para as ruas ou que se for para as ruas não será para buscar os direitos pessoais, mas será para manifestar os princípios divinos. Vem aqui para frente, por favor. Tu és santo, 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 Senhor, nos ensina a buscar a tua face, Deus Nos ensina a fazer parte de uma geração Que vai abrir mão dos direitos, Pai Nos ensina a fazer parte de uma geração, Deus Que vai se prostrar aos teus pés Se render aos teus pés, Pai Para buscar os princípios, Deus Corretos para essa nação, Deus Nos levanta como homens e mulheres de Deus Que vão mudar essa geração Que vão mudar essa nação Não com paus e pedras na mão Não com bandeiras ou caras pintadas Mas que vai mudar essa nação com o joelho no chão E com a oração Que vai para a rua não para buscar o direito Mas para manifestar o reino de Deus Em nome de Jesus nos ensina Nos ensina a viver debaixo do princípio correto, Senhor Nos ensina a buscar a tua face Nos ensina a buscar o teu reino Nos ensina, Pai A vivermos diante do Senhor Como servos do Senhor Nos ensina a abrir mão de tudo Assim como o Senhor abriu, Pai Nos ensina a ter uma vida De cruz Como o Senhor teve Nos ensina a viver para o Senhor E a morrer para nós mesmos Todos os dias Nós queremos fazer parte de uma geração Que vai fazer a diferença nessa nação Você que quer fazer parte Fala um pouquinho com Deus a sós agora Levanta as suas mãos e fala para Ele Pai, eu quero fazer parte dessa geração Você que quer fazer parte Levanta as suas mãos e fala Pai, eu quero fazer parte dessa geração Fala, Pai Me ensina a fazer parte de uma geração de princípio Fala, abre a tua boca Levanta Levanta a tua voz e fala para Deus Pai, eu quero buscar o teu princípio, Senhor Eu não quero buscar o meu direito Eu quero buscar o teu princípio, Pai Eu abro mão do meu direito Eu abro mão dos meus direitos, ó Pai Para buscar os teus princípios, ó Pai Nos ensina a fazer parte dessa geração, Deus Nós queremos ser a igreja Que vai buscar o teu princípio A igreja que vai para a rua Trazer o reino de Deus Não para reivindicar o direito dos homens, Pai Em nome de Jesus Nós queremos mudar essa nação Fala assim comigo Eu vou mudar a minha nação Nós estávamos conversando Eu falei isso numa quinta-feira Eu estava conversando com o pessoal no futebol E teve um dos meninos que falaram assim Isso não vai mudar Isso só vai mudar Isso só vai acabar quando tiver uma guerra civil Quando morrer alguém importante Isso vai mudar Porque eu vou me levantar para mudar o mundo Para mudar a minha nação É muito fácil cantar que eu vou mudar o mundo Mas você tem que crer que você vai se levantar para mudar o mundo Isso não vai mudar quando acontecer uma guerra civil Não, é quando você Olha para mim É quando você se levantar para mudar o mundo Não é uma guerra civil que vai mudar o nosso país Não são mortes que vão mudar o nosso país É a vida de Deus Refletida através de você e através de mim É a glória de Deus Refletida através de nós Porque nós somos chamados para brilhar no mundo Amém Você crê nisso de verdade? Amém Mais uma vez, meu querido Você que se sentiu ofendido com isso Porque é um tema delicado Porque é um tema que envolve Posicionamento político Posicionamento religioso Se você não entendeu Se você não concordou Eu te peço perdão Guarde para você Mas se você entendeu E você aceitou Então busque a Deus Busque a Deus e busque de verdade Busque com todas as suas forças Amém? Amém Aleluia Amém 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 Amém